A nossa querida UNESC está completando 55 anos nesta quinta-feira. A instituição recebeu homenagens na Câmara de Vereadores de Criciúma e recebe também a nossa homenagem aqui, uma das maiores universidades do país, em Criciúma, a nossa querida UNESC. Deixa eu ver todos os detalhes dessas comemorações com a Emanuela Justino. Nesta quarta-feira, a UNESC, Universidade do Extremo Sul Catarinense, foi homenageada em sessão especial da Câmara de Vereadores de Criciúma. O evento, que aconteceu no auditório Rui Wilse, destacou a importância da instituição para o sul do estado ao longo dos seus 55 anos. Nós temos uma instituição com 15.513 estudantes, desde a educação básica até o pós-doutorado. A sessão contou com a presença de autoridades políticas, acadêmicas e da comunidade em geral.